E agora tá certo. Agora sim. 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 Eu vou ter. Eu vou ter. Infelizmente. Infelizmente. Eu vou ter que fazer. uma coisa. Eu vou ter. No lugar. Eu vou ter. Eu vou ter. A gente disse. Eu vou ter. O lugar. Eu vou ter. Pera ai. Pera ai. Pode ter só botes no gatinho. Mas eu não vou ter. Vamos ver só Morrer minha Vou morrer minha Vou expletar aqui, o problema é que o time não seguiu Vai tentar levar essas turmas logo Vai morrer todo mundo no mid Puta merda Se eu for sozinho Vai, cuzão Se eu for sozinho, eu não vou morrer O que o time já era Vou deixar alguém tomar o dano Dá o Dora pra não poder ir O problema todo é o Dora Precisa ele estudar, mano Vai, gente Não dá, deixa eu ver aqui Ih, o que? Será que é da tela, velho? Agora vamos rir, usar ela Olha lá É minha ideia Olha lá, é outra parada Mata, porra Isso Tem dano não, filho? Que porra, essa Dora Essa minha tá fazendo, mano Ih, eu mandei que vim da DC Da DC eu consigo Sou guerreiro, mano Sou guerreiro, mano Guerreiro Eu vou ter que fazer uma Vou fazer um mortal Vou fazer um mortal Usar um buff É isso Ficou firme, rapá Robô, meu sábio Tá bom Vou dar a Ligi Você destruiu o atlete Your team destruiu o atlete Sua rechансa Sua rech της Textou Duas destruiu o atlete Bahia Cal切ções Associa Associa região Sua rechamento Sua rechamento Ih Pode derrissour Não é Não é Eu Des Тоrio Associa Um inimigo foi derrubado! É necessário um armário para parar-me! Saco! Um inimigo foi derrubado! Ei, bem, bem! Um inimigo foi derrubado! Eu vou derrubar! Agora eu já posso derrubar de louco! Que pariu! Que pariu! Um inimigo foi derrubado! Bate-me! 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 Vai! Vai, cuzão! Isso aqui! Fez dano? Vai fazer no tanque, mano! Meu Deus! Meu Deus! Aqui, velho! Me dá para, mano! Um inimigo foi derrubado! Um inimigo foi derrubado! Um inimigo foi derrubado! Se eu estivesse no time de lá, eu já tinha dado GG há muito tempo, há muito tempo. Agora não. Foda-se. 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 Nossa, eu estou de freio aqui, meu irmão. Eu já tinha acabado essa peça. Mal mesmo. Acabou o jogo, mano. Vem aqui, bande arrombada do caralho. Caralho, mano. Olha isso. Ai. É um guerreiro, velho. Vou jogar só de praia. Vou jogar só de praia agora. Dane-se. Tamek, tamek. Pedro. Pô, deixa eu ver como é que eu vou... 2x5, caralho. Você tá ficando maluco? Como é que vai 2x5? Você é louco. Não tem como, mano. Não tem como, não tem como. E eu não quero gastar a porra do... Dondon e o BP que eu quero comprar um câncer. É, não consegui carregar os bronzes. Ah, velho. Eu vou de lailão. Vai. Coloquei só 3 reais, só. Ou de lailão. Eu vou usar a skin patch. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. É, normal, né? É, e um V5 é foda. Pei, 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 pei. Cheiro de épico. Verdade, velho. Sou merda, meu irmão. Desse modo de épico que a gente fala. Certeza tu é um amigo meu, seu filho da puta. Vai zoar outro, seu otário. Caralho, mano. Não quero falar contigo não, mano. Uou. Respeita, mano. Caralho. Não tem como botar música não, meu filho tá usando o celular. Deixa aí lá na minha mãe lá, é... Eu coloco a música, eu vou... Ficar fazendo um live aqui. Não. Vou sozinho. Quero duro, não quero nada aqui. Se eu colocar a música, o Facebook tira. Não. Não. Claro que esse meu celular não tá velho. Tudo bem, gente? Tá louco? O S7 fez uma dança tá velho. Ei. Cada um, vou te falar. É solo top. Os caras são tudo retardados, velho. É bot. Eu fazendo o build errado, eu tô nem aí. Eu vou levar a escuridão. Eu vou levar a escuridão. Vai pra cima dele. Vai, bote inútil. Vai, vou morrer no bronze, deixa eu morrer no bronze No bronze não tapa que eu vou te dar o seu arrombado Solado Solado é bom, olha a outra doidona Solado Opa, ninguém viu Ok Não tem um dano pra matar a ponte ainda Infelizmente não Estou no S8 Não tem um dano pra matar a ponte ainda Não tem um dano pra matar a ponte ainda Fica aí parado, piranha Pula não, pula não Eu bato na torre até o level 1 se deixar Aí galerinha que tiver no Face aí, quiser ir lá no YouTube lá, YouTube aparece o nomezinho de vocês O Face já não aparece, infelizmente não Quero comprar o Cláudio Fanny, você é louco Deus que me perdoe eu jogar de fone na minha vida A porra é esboada A porra é esboada Sim Mais ou menos isso Aldora tomando um pau pro Pinto velho Um Pinto mano, não tem como tomar um pau pro Pinto 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 Oh Pinto Me dá minha kill Gobeado Eu vooado velho Caralho Oh We can do it Our turret has been destroyed Ai 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 Sai Mano Sai Mais ou menos isso Ai, vocês são meus amigos meninos Olha o que eu tomando no cu, velho Na moral, na moral, na moral Na moral, na moral Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Eu paguei a loja Eu nem paguei Enganei o cara ainda Cláudio Eu vou levar a escuridão 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 Imposto Eu vou levar a escuridão 3 6 8 你想ar 2 ained O que é que ele toca por lá? Só um bote Porra Paula, ai DNA, hein Caralho Pronto Vai falar A Hidra Agora o que ele vai Sei não A Hidra Mano, como é que a Aurora vem de passiva, velho? A minha Aurora não vem de passiva Quando eu tô de Aurora Mal humilde A dele vem Sisbote é ladrão até a alma, mano Caralho Ela vem de passiva Estacada Ai, caralho Eu acho que vou comprar a minha Não quero gastar Eu tô com 29k Falta só 3k 3k Eu consigo Levar um cláudio da vida Já é mais fácil Eu não quero jogar de freia porque eu tô sem emblema Eu não quero pra Esses emblema aqui por causa do emblema de É ruim, cara, jogar de freia sem emblema Você não tá entendendo Você não tá entendendo Horrível, velho É, eu vou jogar ela de emblema Imagina em 100k Eu não pego 3k nesse momento Nem fudendo Vou pegar as que do Johnson Eu não pego 3k nesse momento O Guilherme a Nutella Cala a boca, irmão Cala a boca, parceiro Não vai me dar a espinha do louco? Ah... Não, você quer ver... Você quer ver meu ID Vai ver ID, não Olha o ID aí, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Oh, manda Não vou aceitar Sou desumilde I am physical From now on my sword will always be with you Ah... No solo aqui Só... Sola... Ai... Quero saber que level que eu libero o emblema assassino Não é humilde Porra ajuda pra caralho Pelo que eu pego o kill direto com essa porra Vou fazer mais uma horinha de live Aí vou jantar Quando eu voltar vou fazer duas, três horas de live direto de ML Eu acho Não sei se eu vou jogar pro BG hoje Três, 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 três Nem alguma coisa É isso O que que o ML tá ensinando aí? Dois top Dois bot, dois mid E o top Será que tão querendo mesmo fazer igual logo? Jungle Aí tem dois aqui contra mim Aí é bom demais, mano Tomar no seu lombo Eu não tenho press Eu espero Ah, tem um Meaningless faith Subversed flood Ah, tem um Tem um Então é de Pai Ah 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 Quase foi soado pela Lalite. Nem pulhei, nem nem meia fé não dando. Não, deixa eu soar lá de boa. Sai fora porra de dúvida. Sai fora porra de dúvida. Sai fora porra de dúvida. Can you resist my knockout wall? I'm going to overthrow everything here. I understand. I'm going to pressure to save time. Be back. An ally has been slain. You have slain an enemy. An ally has been slain. An ally has been slain. I'm going to overthrow everything here. I understand. It's my pleasure to take part in the battle. Eu sei o que é o baby aí, mas não tem dúvida, nem inventa. Carrega. Ela me carregou pra caralho, baby. Que coragem chata do caralho. Ela vai descer quando enfrentar a realidade. Que bom. Eh? Que bom. 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 Amor, e agora? 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 Amor... E agora? Amor, 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 e agora? Amor... Amor, e agora? 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 Amor... Amor, e agora? Amor, e agora? Amor, e agora? Amor, e agora? Amor... É fácil, é só pular É fácil jogar de freio O nosso papel tá bem certo, mano Aqui eu tô indo lá caralho, aqui eu não tô nem aí não Mas... E ela é só saber o time certo Se tiver alguém lá com stun, espera usar É isso Se tiver alguém em sua mobilidade, por em cima dessa pessoa É isso Se você conseguir stunar pelo menos um mago ou um ADC, provavelmente ele vai morrer É isso E não é muito difícil Deixa eu ter um pouquinho de noção E não é muito difícil Ah, mano, tem uma fone no meu time, velho Beleza, vou subir Os espíritas vão estar conosco Request backup Request backup Request backup É meu prazer, fazer parte do jogo Vou te ajudar porque eu quero te espirir Deixa eu ter um pouco Vou te acelerar Não tem que caçar não hein, imbecil Caralho Request backup Eu acho que não, o Goku está ajudando mal, vai morrer, manda a corda que mata, nossa Nossa mano, mata as almas, eu tenho que focar aquele bot lá, tem um Harit lá, tem uma Laila aqui, vai para fora da torre Laila, vai para fora Ah mano, o bolo não foi velho, ai mentir assim no inferno mano, An enemy has been slain, I'm going to overthrow everything here, an enemy has been slain, E aí vai voltar, Deixa assim o alf, seu animal, não Mi, não mi, não Mi, Não Mi, Gente, deixa eu farmar aqui Nossa, esperamos, vai ficar ensaladainha o dia, tô falando essa merda Só não deixa o jogo, essa eu vou perder A Moutinho colocou uma pessoa comigo pra jogar E bot E bot Saber o da minha, não Eu vou também que você vai buildar Talvez não, porque eu tô de freio, eu não sei se eu vou perder Vou ver se eu vou focar todo A Moutinho A Moutinho Talvez, talvez, vamos ver, deu pra mim que eu sei bebote. Qual o celular? S8 Plus. Caralho! Tapa aqui do inferno. Vai com essa porra aqui também. Esse clintão aí também. Esquece, continue. Eu vou destruir tudo aqui. Enfim! 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 Eu entendo. É meu prazer fazer parte da batalha. Monser kill! Varete é ruim. Varete é ruim. Eu vou sobreviver tudo aqui. Um inimigo foi morto. Eu entendo. Um alimento foi morto. Sua equipe destruiu um turro. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Suave. Talvez até eu estava jogando de lá. Acho que eu já sei quem é você. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Não parece que eu nunca sequer верou. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Um alimento foi morto. Legendary! Then it's my turn to attack. Initiate retreat. Now I have to destroy the turret. Legendary! I am going to destroy everything. Close yourавай! I am gonna destroy everything. I am going to destroy everything. I am going to destroy everything. Ah, eu acho que já sei já que PT era Eu tava carregando o jogo de Lancelot Tô ligado o jogo já Era eu versus o time de vocês, né PT? Mas eu não jogo de Lancelot não Sou um soldadito Corre mesmo, seu vagabundo Morreu Usou o dash errado Já carregou essa porra desse dash Já carregou até a ult deles Tá olhando Sei lá, meu time tá infernado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso deu escutamado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explaine an enemy! Team destroyed a turret! Killing spree! Enemy on top! Our turret is under attack! Shut down! Mega kill! An enemy has been slain! I understand. It's my pleasure to take part in here. Victory! Victory! It's my version of it! The third one we've got is to get back in here. The fourth one we've got is to be able to make a few big wheels. The third one is to be able to speed up with your head. The third one is a problem. Daqui a pouco Vou mesmo Foda-se Ó, nível 20 Tá 13, liberar isso aqui é gode demais Muito bom Já vem já descontinho Não vou comprar porra nenhuma Não pode me descontar o caralho Não vou comprar Mano, eu tenho cartão de Eu tenho cartão de Dovo BP, mano Aí, 13 ADC Gode Papai, vai de pé Deixo o Cláudio, Cláudio é bom Pedro Acho que eu fico bem É É É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Viu? Daqui a pouco a gente vai lá pra salvar. Ou pior a gente vai. Daqui a 20 minutinhos. Ah, tá só 20% essa balada de continuação. Ah, tá só 20% essa balada de continuação. Nessa conta? Cara, eu não sei nem se dá pra pegar... É, apesar que eu vou até mítico. Global não, mas... Local com certeza. O próximo pulo ela já mora. Ah, usou correr, filha da puta. Ah, vou morrer. I'm going to overthrow everything. Morri! Ai! Saiu, cara! Sim, 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 eu sei. Global não dá. Global, top global, não dá. Até porque eu vou ter zero pontos. Dá pra me pegar na minha outra conta suave. Se eu quiser, mas não quero mais pegar, não. Então é meu turno. Mano, tem o Hellcurt, tem Harit, que difícil você pegar, só pega em PT, não adianta, só passa em PT, e às vezes ainda, mano, às vezes ainda, os caras estão aqui, mano, insano. Qual o vídeo eu estou usando? Já, já, peraí, que eu vou mostrar. Essa. Mais último item, como eu estou fazendo aqui em Selva, aqui no Vale. Garra de Rai. Bota de Velocidade, Escalate, Clítico e Meteor de Rosas. Bota de Velocidade. 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 O que é isso? Estão levando tudo. Eu acho que eu nem pego em MVP. Ah, isso é verdade, porra. Porque a gente joga lá caralho, mano. Porque não tem problema nenhum, entendeu? O que você faz, o que a gente vai fazer. Vamos. Agora lá, mano, tu não pode jogar nem do que você quiser. Se você não jogar de freio, não pode jogar de freio. É que os caras confiam em mim mesmo assim, mano. Oi. Tchau, bebês. Os caras estão raios de co, mano. Estão fazendo até tanto, velho. Caralho, os caras estão... Tchau. Os caras estão... É, mano. Os caras não confiam, não, mano. Os caras olham o nick de vocês e eu vim assim, não conheço. Aí, foda-se. Se você não pegar o que o cara pediu, pegar o calcezinho... Enchendo uma porra de saco. Hummm... Que inferno de correr do caralho, mano. Muito pau no cu que usa essas porra. Pau no mesmo, pau no cu. Um, duro. Ah! Dez." Uh! Aos, o dascil. Aos, o dascil. Azul não lutar não. Correu virado no demônio Sério, meu? Não é humilde, mano E aí, Udão? Me mata, Udão Me mata, Udão O que? O Lander me encostou Morri, viado Que maldade Agora eu vou ter morrido, não Me matei sem querer Ele já está ganhando Tô solo, amiga Solo é porra, vai morrer Eu te ajudo, velho Fazendo merda Eu te mato no mato, Udão Caralho, Udão Não queria lutar em você, não Mas aí, tu Pô, bagulho, né Cancelei, acho que o do Do real Cês viram? Pera pra ele ter me matado Se ele fosse bom Prisamente não Opa, opa, opa Que? Que isso? Toma aí, leg Aí, não, né Ligar o hack Ligar o hack Ligar o hack Ligar o hack Aí, desumilde, caralho É a internet dela Acredito que a minha internet Está fazendo isso Ah, GG Eu não preciso Ligar o hack Llein Llein Ele não vai dar Llein Vai, mini Bate, mini E aí MEGA KILL Isso mas não devem ver, não sabia Peraí que eu vou acabar agora isso. Toma, vai The Flash, que saco mano, vem, eu vou dash, tem ideia que eu vou de novo morrer. Nossa, só correu, pau, só que ajuda depois que eu matei o pau. Bem, 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 bem. Request backup. Ei, turdão, vem surfando, velho. Nossa, nossa, minha, luta, minha. Às vezes os cara, se maguinho ficar grande, ele fudeu. Vai, 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 força tudo deles aí. Vamos lá, vamos lá. Opa! Opa. Opa! Eu vou destruir tudo aqui! Clique! Ah! Você foi slain! Eu criei por milhares de mãos! My bad! Ia, naquela hora Tu só fez duas espadinhas A gente fez o Lord Eu fiz um item e meio E você só fez uma espadinha Duas espadinhas Meu deus do céu Caralho E Um 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 Mega kill! Shut down! Enemy killing screen! An ally has been slain! Acabou! Não, mãe! GG, mãe! Deixa eu acabar, né? Espera, mulher! Pronto! É porque eu tenho que ir lá pra casa dela. Você tá me ligando. Mais tarde eu volto aí com a live aí, mais uma. Acho que uns nove, nove, dez horas eu devo estar em casa. Aí eu faço a live de novo. Valeu, tamo junto.